Bom, vamos então começar o nosso trabalho. Bom dia, doutor Pedro Biratã, nosso secretário de Estado, do Meio Ambiente, Presidente do Concema, conselheiras, conselheiros, visitantes. Esta é a do centésima, septuagésima, sexta reunião ordinária do Plenário do Concema, que estamos declarando aberta neste momento. A pauta é conhecida. Vamos imediatamente ao expediente preliminar. Não temos ata hoje, não houve tempo. Quando, no momento da convocação, ela não estava pronta ainda para ser enviada, irá na próxima convocatória. E vamos, portanto, às comunicações da presidência e da secretaria executiva. O presidente tem alguma comunicação? Não tem. Eu tenho duas. Mexeram nas minhas coisas. Deixei aqui em cima e mexeram. Bom, uma é que nós temos um conselheiro novo, substituindo o suplente da FAESP, Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, e está vindo em substituição para completar o mandato do conselheiro Suti, eu acho que era o nome dele, o conselheiro nosso conhecido, o coronel Ronaldo Severo Ramos, que ali está, eu acho que já é conhecido da maioria, bem-vindo ao conselho. A outra comunicação que eu tinha, diz respeito a uma moção que foi encaminhada, achei agora, posso colocar cá para baixo, estava cá em cima. Se trata do seguinte, o Conselho, ao aprovar o plano de manejo dos parques estaduais do Rio Aguapei e do Rio do Peixe, instou à Prefeitura de Marília que tomasse conhecimento do conteúdo do plano e atentasse para a necessidade de que fossem implementadas congências, gestões que concretizassem as obras necessárias para o tratamento de esgotos do município. Isso foi encaminhado à Prefeitura do município e ela respondeu, nos encaminhando de lá para cá, uma manifestação do seu departamento, que eles chamam lá de DAEM, acho que é um departamento de água e esgoto, de Marília, onde se diz que o DAEM está ciente da urgência e obrigatoriedade da obra de tratamento de esgoto da área urbana, tendo pleiteado junto ao Ministério das Cidades verba para referida obra, uma vez que iniciou-se, mas não deu-se prosseguimento devido à escassez de recursos. Estamos cientes de nosso compromisso ambiental e trabalhando arduamente para a preservação do planeta. É a resposta do município de Marília com relação a essa questão. Eram as duas comunicações e podemos ir agora àquela meia hora, dividida entre os inscritos, para assuntos gerais. Conselheira Dora. Conselheira Sônia. Me desculpe, no início, quando são novos, eu ainda não consigo reconhecer, por isso eu preciso ver o nome. Só as duas. Espero que não precise cada uma de 15 minutos. Ah, você também, conselheira Evandra. Conselheira, já diminuiu. Nove minutos, espero que não precisem de todos também. Só os três. Agora não haverá mais oportunidade. Está bom? Então, conselheira Dora, por favor. Já estão ligados os microfones, Paulo? Já estão ligados, segundo o que está me avisando. Não, acho que não. Está? Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. É o seguinte, seria... Desculpa. Sobre uma... Eu queria pedir uma sugestão de pauta, ou também para uma discussão em breve futuro, em plenário, talvez, para uma revisão da resolução SMA, 31 de 19 de maio de 2009. Essa resolução, ela dispõe sobre os procedimentos para análise dos períodos de supressão de vegetação nativa, para parcelamento de solo a qualquer edificação em área urbana. Eu, não pela entidade, mas fora, como pessoa física, eu lido com licenciamento ambiental. E a gente tem ouvido vários engenheiros, pessoal que cuida, que lida com essa consultoria, e eu também estou com o caso parado, e que as CTSBs estão se baseando nessa legislação de 2009 para abarrar e para exigir para qualquer tamanho de lote que tenha área vegetal, área de vegetação, provavelmente, às vezes, pioneira, nem sempre. E o pessoal, não sei se é novo, os técnicos, eles, às vezes, nem vão, ou se vai no terreno, no lote, no loteamento, eles vão lá e não verificam, de fato, se toda aquela vegetação que consta, aparentemente, no laudo técnico, feito por engenheiros, biólogos, etc., não constam, aliás, eles não verificam direito se realmente toda aquela vegetação está ali, tem uma data, tem um... para comprovar, de fato, que é uma vegetação pioneira, porque, às vezes, tem mudas ali de sementes, está nascendo, e eles já querem considerar tudo isso e exigir que a pessoa adquira um lote, um terreno, uma área, na mesma bacia, que entra naquela lei mais antiga, na mesma bacia, para manter a vegetação. Aí, eles legalizam e permitem a supressão da área. Mas isso aqui, às vezes, entra, às vezes, numa seada de alguém que tenha um pequeno lote de 800 metros, ou 500, ou mil, uma área pequena para a construção da sua casa, e nem todo mundo tem condições, de estar adquirindo um terreno para deixar lá numa outra área para cuidar. E aí, precisa, acho que toda a regra tem sua exceção. Então, tem alguns casos e casos. A gente sabe aí de outros imóveis, loteamentos e tudo, que acabam descaracterizando a área exatamente para não haver impedimento de construção de imóveis, de residência, de comércio, etc. Eu gostaria de pedir que isso aqui seja colocado em pauta, ou uma discussão em plenário, futuramente, para que a gente possa fazer uma revisão, de fato, dessa legislação. A Helena Carrascoza disse que, talvez, que ela tinha uma noção que talvez a CETESB não estivesse fazendo uso dessa. Pelo menos a CETESB de seu local está. E ela não deixa, não perdoa nada. A gente quer proteger, mas também precisa ter as suas exceções. É só isso. Obrigada. Conselheira Sônia. Estou sempre ligado o microfone. Preciso se preocupar, ele controla lá. Se o senhor estiver baixo, ele aumenta. Tudo bem. Bom dia a todos. Eu só queria me apresentar, porque é a primeira reunião que estou participando, como suplente do professor Reinaldo Vitória, representante da USP, e pedi para consertar meu nome na plaquinha também, que o sobrenome saiu incorreto. É Gianezela, meu sobrenome. Dias, por favor, anote. Só para me apresentar mesmo. Obrigada. Obrigado. Conselheira Evandra. Bom dia a todos. Rapidamente, no dia 16 de outubro, a Associação Paulista de Engenheiros Florestais fez um dia de discussão sobre a PL do Código Florestal. E acho que foi bastante interessante. Tivemos a participação aqui da engenheira Helena, que falou da posição de aplicador do novo projeto de lei. Tivemos uma técnica, uma engenheira florestal, Zezazáquia, que fez uma comparação entre o código em vigor e o projeto de lei. Foi bastante interessante. Ela fez um trabalho muito bacana. Quando a gente tem o arquivo, vamos disponibilizar no site do CREA, www.creasp.org.br. Vai ficar por mais ou menos 15 dias disponível as palestras e o material utilizado no evento. E a gente fez também uma filmagem de toda a discussão. Houve um debate bem interessante. E a gente pretende fazer um resumo aí, depois a gente apresenta para todos. Tivemos mais, assim, umas 120 inscrições, umas 80 e poucas participações. Então, teve bastante gente. E também agradecer o apoio do Concema na divulgação do nosso evento. Obrigada. Obrigado. Sobre essa questão levantada pela conselheira Dora. Bom dia a todos. De fato, a discussão em Piracicaba foi bastante interessante e divertida. Até o Código Florestal, as perspectivas com relação ao Código Florestal, acho que são coisas que mobilizam a gente. Acho que vale a pena discutir e vale a pena ficar atento com relação a esse assunto. Com relação aos critérios para autorização de supressão de vegetação, eu acho que esse assunto pode ser, sim, discutido. Deve ser. Minha sugestão ao secretário é que, internamente, à secretaria, a gente faça uma avaliação, primeiro, da aplicação dessa resolução. Eventualmente, a gente pode ter alguma questão associada à aplicação ou à própria norma, a gente faz uma avaliação e traz uma informação numa próxima reunião aqui, talvez um esclarecimento sobre como é a aplicação, quais são os critérios. E aí, a partir das informações que a gente trouxer, o Concema pode definir melhor que encaminhamento dá essa questão colocada pela conselheira aqui. Minha sugestão seria essa, secretário. Obrigada. 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 Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Com relação à sugestão da conselheira, eu acho que a proposta da Helena é boa, mas só lembrar o seguinte, a gente não aplica a norma. Normalmente, os problemas de aplicação das resoluções estão na interpretação que se faz delas. Esse é um problema. E isso é o que eu acho que tem havido. Isso não é só na questão do licenciamento, mas também na questão da fiscalização. Às vezes, tanto quem licencia quanto quem fiscaliza, às vezes, tem uma interpretação diferente da mesma norma. Então, para resolver isso, nós temos dois caminhos aí. Primeiro, ver se esse é um problema de interpretação. Às vezes, é um problema de como é que as pessoas estão interpretando a norma. E vamos ter que envolver a CETESB nisso. Eu estava conversando aqui com a Ana Cristina. E se a gente entender que esse assunto é pertinente, tanto a CETESB quanto a CBRN vão propor para o secretário alguma revisão. E, do contrário, nós vamos trazer aqui para alguém para apresentar isso. Eu acho que é até para esclarecer os demais conselheiros. Era isso. Obrigado. Com isso, nós podemos entrar na ordem. O assunto não está em discussão hoje. O senhor pega o microfone, por favor. Em princípio, aqueles que desejam falar nesse momento precisam se inscrever lá no momento em que eu abri o espaço para poder dividir o tempo por cada um. Não, é só uma pequena sugestão, que a gente estava conversando aqui. Em vez de colocar ambientalista, colocar a entidade que a gente pertence. O senhor me desculpe, é justamente o contrário pelo seguinte. A partir do momento que os senhores são eleitos, os senhores não representam no Concema a sua entidade em particular, mas os senhores estão aqui representando o grupo das 83 entidades cadastradas. Portanto, os senhores, a partir do momento que os senhores são eleitos para representar as 83 no momento que nós temos cadastradas, os senhores não representam aqui a sua entidade em particular, os senhores representam todos os cadastrados, por isso que a gente põe em genérico, em vez de colocar o nome específico da entidade, porque aqui os senhores estão representando o conjunto. Com isso, podemos ir à ordem do dia, e o nosso primeiro assunto nela é o zoneamento minerário do Vale do Paraíba, que nos vai ser apresentado diretamente pelo nosso secretário de Estado adjunto, o conselheiro Tércio, que já está lá postado de pé, para poder fazer a apresentação. Bom, esse trabalho foi provocado pela ocorrência de várias manifestações do Ministério Público e da imprensa na região do Vale do Paraíba do Sul, que chamou a atenção para alguns trabalhos que essa secretaria vem desenvolvendo na região. Bom, e, obviamente, a gente fez um estudo do impacto do zoneamento na região e, obviamente, da aderência da mineração a esse zoneamento. Como já é sabido, existe uma atividade de extração de areia histórica no Vale do Paraíba do Sul. O zoneamento do qual se trata essa resolução, ele está compreendido ainda o trecho de Jacareí e Pinda. E, obviamente, ele foi constituído num cenário de avanço acelerado da atividade na região. Avanço acelerado, obviamente, em função da pressão da atividade da construção na metrópole, da exaustão e da esterilização das jazidas de agregados na região metropolitana e, obviamente, a pressão sobre esses recursos em uma região mais próxima. É uma região próxima, porém, nos trade-offs, entre o custeio do minério quando chega na região metropolitana, dois terços da composição de preço do minério é o transporte dessa região para a metropolitana. Bom, as resoluções de que se trata o assunto são essas. Esse material vai estar disponível em ata para aqueles que querem entrar no detalhe do assunto. A área de zoneamento, as zonas compreendidas nesse zoneamento são quatro zonas. Uma zona de proteção, que o objetivo é resguardar o ecossistema local. Uma de mineração, onde é permitida a atividade mineral. Uma de recuperação, na qual é permitida a atividade que já está previamente licenciada, vedada, obviamente, a ampliação da atividade nessas zonas. E uma zona de conservação de várzea, com o objetivo de buscar a conservação na recuperação da área de várzea mesmo. Bom, esse é o mapa, eu sei que talvez as pessoas que estão já mais longe não consigam observar com detalhe, mas é a compreensão do trecho que vai de Jacareí até Pindamonha-Gaba. Bom, as poligonais do zoneamento, elas foram traçadas, esse trabalho que foi feito pela CPL recentemente, obviamente, ele foi, qual foi a revisão que nós fizemos? Nós traçamos as poligonais 1 para 10 mil, que estavam em papel, para o meio digital. Qual foi o melhoramento que nós fizemos nesse trabalho? O trabalho do zoneamento publicado, até então, ele estava só em papel e em arquivos CorelDraw. Então, para quem, obviamente, tem algum conhecimento de geoprocessamento, sabe a dificuldade, e mais do que a dificuldade, a margem de erro que esse material continha com essa característica. Hoje, nós temos o zoneamento já nas bases estabelecidas pelo IGC, pelo IBGE, tudo em arquivo shape, processados no Datum 69, que já é convertido para uma projeção que é adotada por todo o Estado de São Paulo. E, obviamente, esse material carrega com ele já um grau de precisão maior. Utilizamos imagens spot, do satélite spot de 2,5 metros de resolução, com data base de junho de 2010, e LandSat de junho de 2010. Então, nós temos um histórico de spot de 2009, 2007-2009 e um LandSat de 2010. A análise foi feita, uma análise visual pelo Arquigis, comparando com o zoneamento e dados enviados pela CETESB, pela agência da CETESB com relação à fiscalização de campo. Bom, quando a gente faz o confronto, dos empreendimentos e do zoneamento, o que a gente percebe? Dos 159 empreendimentos, em desconformidade para essa análise visual, que eu vou mostrar mais adiante, são 41. As autuações que a CETESB já executou são em torno de 29 e estão em processo no Ministério Público 24. Em números, o que a gente observou? Que a área total, em uma área total de 36 mil hectares, 212 hectares estão em desconformidade com o zoneamento ambiental. O que é isso que é importante? As matérias que foram publicadas nos últimos meses no Vale do Paraíba não traziam esse grau de detalhamento. Pelo contrário, tinha um equívoco de análise que foi publicado na imprensa e com apoio de técnicos da região e o objetivo desse trabalho era justamente dar transparência aos dados que de fato são oficiais. Aqui seguem os percentuais em desconformidade, mas a situação por município, as cavas que estão ativas em verde paralisadas em amarelo e encerradas em vermelho e não implantadas em azul. Eu vou botar esses gráficos, mas o mais importante que eu queria destacar é isso aqui. Qual foi a análise que nós fizemos? Aqui está a zona minerária. Então, a gente começou a identificar o que de fato está saindo da zona que permite a mineração e aquilo que avança numa zona de conservação de voares ou numa zona de proteção. Isso com identificação com a ferramenta de aproximamento e informamos a CETESB o perímetro de fato que avançou para a autuação. Porque todo mundo sabe que na hora que o técnico vai no campo, ele não consegue ter a dimensão do que de fato está fora ou dentro do zoneamento. Então, esse trabalho que nós fizemos com aquelas 28 demandas que a CETESB enviou para a gente, os próximos passos desse trabalho é fazer isso de forma sistêmica. Então, a equipe da coordenadoria de planejamento junto com a equipe de licenciamento das agências ambientais da CETESB sentarão sobre a mesma mesa e compartilharão esse instrumento para quê? Para de fato a fiscalização ser mais efetiva, até mesmo porque no campo o técnico não tem a ciência do que está fora dentro do zoneamento e o quanto que está fora. Não é se só burlou o zoneamento. O fato de burlar pode ter uma precisão com o GPS na mão, mas o quanto que foi o dano ambiental a gente consegue quantificar e autuar. E, obviamente, subsidiar o Ministério Público para ações que sejam de responsabilidade do mesmo. O importante dizer é que, sim, grande parte das... existe uma aderência entre o que a CETESB vem autuando, do que o Ministério vem autuando e do que nós verificamos. E também existe uma outra análise que é o que está em... o nível de degradação ele é alto, mas, porém, ele é controlado. O que nós precisamos de fato agora é melhorar a recuperação que é atribuída numa fase de licenciamento durante a execução da lavra. Esse é o grande problema. E foi uma análise que nós fizemos num documento anterior que também está disponível no site da CPLA, que a recuperação não avançou como deveria ter avançado. Então, a gente tem que... obviamente, isso repercutiu numa rediscussão dos padrões de recuperação da atividade mineral que repercutiu na resolução 28. Ela traz índices de recuperação mais agressivos uma vez que o que já foi colocado na fase de licenciamento não atendeu à expectativa. aqui, mais um exemplo de mineração fora da área permitida. Essa zona é permitida à mineração, porém, não à expansão, à ampliação da atividade. Aqui, outra ocorrência. uma coisa que a gente percebe é que existem alguns tipos de ocorrência que você vê que não é... Porque, dá para você distinguir pelo mapa o que é... não é contravenção, me ajudem. O que é transgressão de fato do zoneamento e o que é um erro sistêmico. Por exemplo, aqui, houve uma transgressão do zoneamento. Aqui, houve um erro de escala. Quer dizer, o material que o zoneamento foi criado lá no passado, ele teve uma metodologia de falar assim, daqui não pode. Então, o minerador aqui, no caso, ele usou uma referência e respeitou uma referência, mas com uma margem de erro. Então, a gente tem que interpretar o que é margem de erro do zoneamento para o de fato que é minerado do que é de fato transgressão do zoneamento. Aqui, no caso, nesse daqui está claro. Óbvio. E o que a gente começa a fazer um trabalho com a atividade mineral no Vale é separar o minerador que é correto, que segue a legislação e tem isso no seu escopo de trabalho, daqueles que não têm preocupação alguma com a questão ambiental. Aqui, outro caso, a mineração cinco estrelas, você vê claramente a invasão na zona de conservação de várzea. aqui, ó, essa imagem aqui é um spot 2007-2009. O que a gente utilizou? Vocês percebam que a margem spot, ela traz uma segurança de análise muito melhor. Só que, qual o problema da atividade mineral? ela tem um tempo de evolução muito mais rápido do que as tomadas de imagem de satélite. Então, nós utilizamos uma LandSat 2010, que, obviamente, a tomada tem uma frequência maior, e, com a resolução menor, mas, comparando a mesma tomada com a resolução menor, você percebe que aqui houve um avanço da atividade. Então, o que a gente começa a trazer? Ferramentas de geoprocessamento, imagens de alta resolução, para contribuir não só no planejamento, mas na fiscalização. E aí, você acaba fazendo as atualizações com tomadas num período menor, que aí seria LandSat e outras imagens, que, aliás, são imagens gratuitas, que todos podem ter acesso. Então, isso ajuda muito no processo de fiscalização e atuação. Aqui, a invasão na CV. Bom, esse documento, ele foi um documento publicado no início dessa gestão, com os resultados da análise sobre a recuperação ambiental, o que foi exigido em licenciamento, o que foi, de fato, executado. Foi um trabalho a três mãos, entre CBRN, CPLA e CETESB. O que que nós estamos adotando como ações? A fiscalização e acompanhamento das atividades junto ao Ministério Público, ou seja, muitas das informações que o Ministério Público recebe com orientação de técnicos, a gente faz esse ajuste, porque parte dessas informações que foram utilizadas até então pela imprensa e pelo Ministério Público, não tinham esse grau de precisão. não estavam geoprocessadas como o nosso trabalho, o material não era o material oficial e agora existe um material oficial em que todos podem trabalhar, é público, é de domínio público esse material, até mesmo para ter também uma participação da sociedade no processo de fiscalização. A Resolução 28 foi uma resposta a esse evento, obviamente que a gente não poderia sacrificar só atividade mineral no Estado, a Resolução 28 amplia para todas as atividades minerais o mesmo grau de, o mesmo nível de exigência de recuperação vegetal, o georreferenciamento que foi feito e esse trabalho conjunto que nós iniciamos devemos universalizar para todos os processos que estão nas agências. Uma coisa importante frisar é que os processos de licenciamento nas agências são feitos em papel, em mapa e essa ferramenta ela dá não só precisão na tomada de decisão do técnico na hora de autuar mas principalmente ganhar-se muito tempo na análise. Essa ferramenta de minimizar o tempo de análise e de resposta isso melhora o desempenho da agência ambiental na ponta. E aí o cálculo de desconformidade e as providências necessárias. Bom, o que a gente pretende fazer agora? Analisar o universo total de empreendimentos, passar essa expertise da coordenadora de planejamento para a equipe da área afim e é para isso que de fato serve a coordenadoria uma vez montado esse instrumento e colocado num software capacitar a ponta e ela utilizar isso na rotina. E, obviamente, ampliar o zoneamento para toda a bacia. A gente fica aqui se estressando com o trecho de jacarei e apinda manhangaba mas e o resto? O que nós estamos fazendo de fato para o resto? O resto é permitido fazer o processo de licenciamento normal não existe o veto ao licenciamento o que é diferido aqui no caso é a isenção do EIA passar para ser outro tipo de análise para dar velocidade ao empreendimento mas a ferramenta do zoneamento ela tem essa necessidade de ser ampliada para toda a bacia. Obviamente, esse processo ele está se dando no âmbito do zoneamento ecológico-econômico que já é uma ferramenta já estabelecida pelo regramento da política das climáticas e a atividade mineral entrar como uma das legendas do zoneamento ecológico-econômico. Bom, era isso que eu tinha para trazer com relação a esse trabalho e fico aqui à disposição para questionamentos perguntas e dúvidas. Alguém gostaria de fazer comentário ou perguntar alguma coisa ao conselheiro Gilberto por favor. Bom, eu gostaria de saber se esse programa pode ser aplicado em outras bacias também? Isso já está previsto? Sim, a metodologia aqui traçada ela pode ser aplicada em outras bacias. o que a gente precisa considerar? Não existe zoneamento minerário em outras bacias. O que nós estamos pretendendo fazer com relação a esse tipo de ação? Estabelecer o zoneamento ecológico-econômico. Então, no meu entendimento, obviamente, para aquelas áreas onde existe mais conflito, você entra num detalhe de escala. O que nós estamos pensando em estabelecer no Estado de São Paulo é um zoneamento ecológico-econômico multiescalar. Então, onde existe o problema, você dá o zoom, entra com detalhe de 1 para 10 mil, por exemplo, que é o caso desse zoneamento minerário. Vale lembrar que o zoneamento ecológico-econômico, a prerrogativa é que ele seja feito numa escala 1 para 50 mil, mas não impede de nós termos outros detalhes nos layers desse zoneamento que permitam você entrar com um nível de detalhamento maior. No caso, por exemplo, da Baixada Santista e do Eleitoral Norte, que são os zoneamentos que estão sendo propostos e revisados, o arquivo, a Arquigis, ele tem nível de precisão em alguns momentos numa escalão para 10 mil, até mesmo porque com a informatização da Secretaria, a ideia é que esses arquivos shapes fiquem disponíveis a todos. Nos últimos quatro anos foi investido muito em inteligência e contratação de sistemas para esse fim, então, no caso da polícia, nós estamos implementando o Olho de Águia, um software em que a polícia vai para o campo com o computador e os arquivos digitais em mãos, então, essa questão da precisão do mapa, ela deixa de existir, ela passa a ser digital e, obviamente, é calculada essa margem de erro no meio digital, mas o erro humano de você ir para o mapa, sair do mapa e voltar para a autuação, isso deixa de existir, passa a ser o instrumento do GPS e o computador e incluir a atividade mineral como qualquer outra atividade. A partir do momento que você faz um zoneamento e permite uma atividade rural ou uma atividade industrial, a atividade mineral entra mais numa categoria de atividade econômica. É com esse olhar que a coordenadora de planejamento está vislumbrando o trabalho do zoneamento ecológico econômico. Eu te fiz essa pergunta por causa que no baixo de Tietê tem a extração do barro, lá se faz muito barro, tem muita cerâmica lá na região, então, eu acho que lá cabe um zoneamento desse também. Uma coisa que está acontecendo, nós estamos trabalhando em conjunto com o IG e o IPT nessa identificação de áreas de conflito. A mesma coisa acontece na sub-bacia do Curumbataí, na região de Rio Claro, Santa Gertrudes, onde nós estamos fazendo uma avaliação ambiental estratégica da atividade de argila. É interessante a gente destacar isso, porque esse polo paulista é responsável por 90% do fornecimento de revestimento cerâmico do Estado e 70% do revestimento cerâmico do país. Então, se a gente não regrar e não colocar um ordenamento não só territorial, mas de práticas de exploração e práticas de produção do revestimento cerâmico, você está indo contra o que nós estamos pregando com relação à política climática, às atividades de economia verde, enfim, daí por diante. E o que muito acontece na atividade mineral que às vezes a gente fecha os olhos é justamente a esterilização de jazidas. Ou seja, locais onde poderia de fato ser explorado a jazida de forma estratégica, ela é esterilizada por algum motivo, ou por cana, então o dono da terra, ele tem o direito da lavra e ele tem o mando sobre a... ele é o superficiário, então ele impede que o minerador acesse a jazida e, em outros casos, com a ocupação do tecido urbano sem antes explorar a atividade mineral naquele espaço. E aí você tem os efeitos colaterais, que é você buscar minérias de baixo valor agregado cada vez mais longe, a atividade mineral não ser controlada e você ter exploração, por exemplo, noturna, que a CETESM não consegue autuar, e aí todas as consequências que, obviamente, já é sabido por todos. o conselheiro Jefferson, que ele está já representado à mesa, mas é conselheiro e ele gostaria de dizer alguma coisa. Pega o microfone, por favor, Jefferson. Alô, bom dia a todos. Jefferson, de São José dos Campos. Casimiro, bom dia. Parabéns pelo trabalho que a gente vem acompanhando há um bom tempo. Eu acredito que esses dados serão muito positivos para a região, porque o que nos falta hoje no Vale do Paraíba praticamente são dados. nós temos lá uma atuação junto com o Sindarei, já deu a perceber que nós temos mineradores e areieiros. É esse o termo que nós utilizamos lá no Instituto Eco Solidário. Então, nesse caso, eu gostaria que esse material fosse amplamente divulgado, mas a nossa preocupação também é o que fazer com os mineradores e areieiros que estão sempre cometendo as degradações. até eu tenho umas imagens aqui que foi do Vale Paraibano, até foi citado o nome do empreendedor que é o tal do Adilson Franciscati. Nós temos uma batalha muito ferrenha com ele, porque geralmente ele consegue ou burlar ou financiar, vocês me desculpem, mas não sei o que acontece, mas no caso dele sempre passa despercebido que o seu helicóptero voando sobre o Vale do Paraíba. Então, como ambientalista que estamos lá preocupados, esse é um deles. estamos preocupados não só com a questão social, a questão ambiental, mas também essa questão da polícia, porque, na verdade, ele está usurpando o minério que é nosso. Não só ele, como os outros. Então, eu gostaria de saber o que será feito mediante essas irregularidades. Obrigado. Bom, o procedimento que nós entendemos que vai virar rotina, o monitoramento com essas imagens e a autuação, então, aqui, no caso do Francis Catt, grande parte está em ZP, já tem processo no Ministério Público e já está atuado pela CETESB. Então, vai pagar pelo dano que ele cometeu. O que nós estamos buscando? Na própria resolução 28, foi criado o CIRAM, que é um sistema de mineradores. A ideia do CIRAM é que ele tenha o mesmo comportamento que o Cade Madeira, que a gente vá para um cadastro positivo, ou seja, do bom minerador. E aí, eu vou mostrar na próxima apresentação, que é sobre contratação sustentável, que o que nós pretendemos no programa estadual de construção civil sustentável é que qualquer demanda por infraestrutura do Estado seja colocado isso como critério de aquisição. Ou seja, a areia do rodoanel, o agregado para a construção civil de habitação popular, construção de hospital, de escola, etc., seja exigido do construtor que ele tenha um cuidado com o fornecedor dele. Porque o Estado não é o comprador de minério, o Estado é o comprador de infraestrutura. Mas, obviamente, nessa cadeia produtiva você tem o minerador e aí exigir do minerador a licença de operação. Porque, às vezes, o cara está lá a LPLI em mãos, só que ele não tem a LO porque ele está caçado a LO. E aí, no caso, ele não conseguiria vender esse minério para o mercado pelo menos para aquele mercado que o Estado é responsável. Que é significativo. Nós estamos falando de 40% do mercado de construção civil é demandado pelo Estado. Então, esse é um tipo de ação. Ou seja, ou ele entra na linha por uma questão econômica e ele entra na linha por uma questão de autuação. E aí é um processo criminal. Bom, ele já entra com um processo criminal. Outra coisa importante é que o nosso Irã está previsto o CPF do minerador, não o CNPJ. Porque a gente sabe que historicamente aconteceu. Se fechava mineradoras e abria novas mineradoras com o novo CNPJ. E o CNPJ atuado era o CNPJ antigo. Então, nós estamos rastreando na base. Até, se eu não me engano, a resolução, acho que alguém pode me corrigir, nós estamos falando, inclusive, de filhos, parentes próximos também entram na brincadeira. Só é permitido após ele resolver o passivo dele. Conselheiro Guerra. Bom dia a todos. Tercio, na realidade, como a gente sabe da importância social e econômica da atividade minerária, quando ela migrou, principalmente com a questão da areia, do leito do rio para as margens, que a gente percebe é sempre um grande número de cavas exauridas. Talvez, por ignorância minha, eu até hoje não entendi como é que isso pode se dar em termos de recuperação dessa área degradada. Aliás, eu nunca vi nenhuma recuperada. Eu gostaria de saber, eu acho que o problema maior no Vale do Paraíba está na recuperação dessas áreas, ou, se eu não me engano, numa forma de compensação ambiental, se realmente isso não se dá de uma forma razoável, dentro do que a gente tem hoje de tecnologia para recuperação. Então, eu gostaria até de perguntar para você, se hoje a CETESB tem, vamos dizer assim, pelo menos aí uma sequência de como isso deve acontecer, e se não dá para acontecer essa recuperação, como é que pode se dar esta compensação? Bom, foi até oportuno encostar nesse assunto. Nós estamos com um projeto piloto, ele está em licenciamento na CETESB, de recomposição de cavas com solo estéreo. Infelizmente, a Conama interpreta isso aqui como um corpo d'água, não como uma cava. e a partir do momento que ela interpreta isso como um corpo d'água, eu não posso recompor isso aqui com resíduos de construção civil. Aliás, seria um crime recompor isso com resíduos de construção civil, uma vez que, se a gente está discutindo aqui ampliação estratégica das jazidas, seja de areia, seja de brita, enfim, de agregados em geral, nós estamos discutindo reciclagens de resíduos de construção civil. E, pasme, 50% do resíduo em massa gerado pela metrópole é resíduo de construção civil. E esse resíduo, em grande parte, está indo para aterro, que poderia ser habilitado e voltar a ser agregado. Tudo bem, existem normas que não permitem que esse agregado seja um agregado para tijolo nível estrutural, mas, para revestimento, ele pode ser utilizado. Aliás, o PT já definiu tijolos com nível estrutural a partir de resíduos de construção civil. Mas, como o resíduo de construção civil pode vir de qualquer lugar e não tem esse controle de qualidade, que ele seja considerado de revestimento. Mas, já é uma parcela significativa que você deixa de demandar para jazidas virgens. Até mesmo que, a natureza do minério é finita. Ou a gente trabalha com reservas estratégicas, ou, em algum momento, isso vai se exaurir. No começo dessa gestão, a gente discutiu muito a questão do calcário. Se a gente não explorar de forma correta o calcário, as jazidas de calcário vão se exaurir em 15, 20 anos. Qual que é a solução tecnológica que nós vamos mudar para depois disso? Vamos importar? Vamos importar. Mas, e na hora que acabar em Minas e na Bahia? Vamos fazer o quê? Então, eu acho que faz parte também dessa questão de recuperação de cavas. Você trabalhar com a reciclagem de resíduos de construção civil. E isso é uma coisa que eu falo para todos os mineradores. diversifiquem o negócio, não fiquem só na mineração. Se você tem uma abritadora para explorar uma pedreira, você pode muito bem explorar a reciclagem de agregados. E nós estamos fazendo um projeto piloto em Roseira. E é super interessante esse projeto porque ele vende trem, areia, e ao invés de o trem voltar vazio, ele volta com resíduos de construção, ele faz a triagem, tritura o que é resíduos de construção, construção civil, coloca no mercado regional e o que é solo estéreo devidamente analisado vai para a cava e a ideia é monitorar essa cava durante dois anos para ver se tem alguma mudança, algum comportamento de concentração de alguma substância que possa impedir o andamento desse projeto. Uma vez isso feito, a gente consegue transformar isso em uma política pública. Esse é o objetivo desse projeto piloto. Se a gente consegue fazer isso de forma correta, a gente consegue universalizar e aí recuperar isso aqui e dar outra utilidade. Plantação, não sei, ou recuperação de fato com vegetação nativa, enfim, alguma outra atividade que não seja pesca e pague, porque pesca e pague tem limite. Não dá para... Porque todo mundo fala assim, qual é o uso que vai dar pesca e pague? Não dá, não é? Conselheiro Helena? Eu queria fazer uma consideração aqui sobre os pesca e pague, ou melhor, sobre a recuperação das áreas. Lembrar que mineração, a gente está falando de uso de recurso natural. Então, não dá para pensar que uma área que foi minerada vai voltar a ser exatamente o que ela era antes. isso é uma coisa absolutamente impensável. O que se precisa ter em mente é que essa área tem que ser recuperada, ou seja, ela tem que ter algum uso que seja adequado, que seja aceitável. Isso no processo de licenciamento é avaliado e eu acho que essa solução simplista de que tudo dizer que vai virar pesca e pague é uma coisa que não é admissível, porque a gente sabe que não tem tanto pesca e pague assim, por mais que as pessoas no Vale do Paraíba gostem de pescar, e eu sei que gostam, não é, Torres? Gostam de pescar, mas acho que não tem tanto mercado assim. Mas acho que é preciso considerar isso. Eu acho que é uma boa discussão essa, a gente já discute isso, acho que pode avançar muito, qual é o destino que se pretende dar para esta região minerada. Porque o principal problema a discutir são com as cavas abandonadas, essas são mais difíceis de tratar, porque elas têm uma configuração e tal, uma situação que é difícil de resolver agora, porque recuperar a guerra, recuperar para o que era antes não vai ser, vamos, certo, e simplesmente plantar um pouco de vegetação em volta do macaba também não significa que está recuperando, porque aquele não era um ambiente de floresta, é outra discussão a se fazer. E eu acho que nessa linha que está colocada aqui pelo teste, a gente evolui por aqui, o que se espera para essa região, o que se espera para essa área. Acho que é uma discussão que entra bem pela avaliação de impacto, pelo licenciamento, que é desde que você começa a explorar, já pensar o que vai ser da área. E aí já explora pensando no futuro, e não depois ter que dar conta de uma coisa que não tem mais jeito. Conselheiro Dallari. Bom dia a todos. Muito bom o trabalho, eu gostaria simplesmente de um esclarecimento. Em 2005, havia uma previsão de uma revisão do zoneamento dessas áreas. Como é que está isso, por favor? Isso vai se dar no âmbito do zoneamento ecológico econômico. Qual que é a ideia? Uma vez que a gente vai zonear toda a bacia, primeiro, ampliar esse olhar clínico para o zoneamento minerário para o resto do curso do Rio. E, segundo, fazer a revisão de fato. Então, na verdade, a construção do zoneamento ecológico econômico vai ser estudado isso. E aí, uma vez colocado o zoneamento ecológico econômico, creio que a gente pode revogar esse zoneamento. não significa que a revisão vai afrouxar ou vai restringir. Toda vez que a gente fala em revisão, todo mundo olha com o pior olhar. Os ambientalistas olham com o olhar e vai afrouxar e os empreendedores sempre olham com o olhar e vai restringir mais. Nós vamos mensurar a qualidade e, principalmente, qual que é a distribuição da atividade na região e no Estado. Então, muito se fala, a própria Fiesp sempre vem colocando, a questão do mercado de construção civil. Quais são os estoques de agregados de construção civil que nós teremos nos próximos anos, visto que existe uma demanda de obras de infraestrutura, seja habitação popular, seja dispositivos rodoviários, o próprio ferroanel, o rodoanel, as descidas, a duplicação da tamoios, as obras de infraestrutura de fato para trazer qualidade de vida, trazer eficiência no transporte, que são pontos importantes. Existe essa demanda. O que a gente precisa estudar aqui na pasta do meio ambiente? Qual que é essa demanda e o que tem de fato de impacto na atividade mineral? Essa demanda. Eu preciso explorar o que custa toda a areia do Vale do Paraíba ou eu posso, ou tem outras áreas estratégicas no estado de São Paulo que eu poderia também de fato explorar. Hoje, por exemplo, obviamente não estou aqui fazendo apologia a um tipo de areia seja melhor que o outro, mas, por exemplo, hoje a areia da região de Bofete, ela tem uma composição, a formação do ritico cristalino dessa areia, ela permite menor consumo de cimento para fazer o concreto. E isso é fantástico, porque nós estamos falando aqui em prorrogação estratégica das jazidas de calcário, se eu encontro uma areia que eu possa consumir menos clinker para fazer a mesma viga, poxa, por que eu não uso essa areia? E eu prorrogo estrategicamente as jazidas de calcário que o conflito é muito maior, nós estamos falando de conflito na beira do Parque do Intervales, onde está a presença no minério, justamente nas formações cársticas do senhor atributo natural que nós temos, que são as cavernas do Petar, do Vardo Ribeira, do Vardo Ribeira em todo. E a previsão temporal para isso, para essas ações, existe um cronograma para isso? O diagnóstico... E se fosse possível, deixar isso posto para todos. O diagnóstico do Paribra do Sul, ele está em fase de... Tem alguém da... Nere, eu acho que, mais do que, eu sei que o pessoal estava se matando para concluir. Eu acho que mais duas semanas nós temos aí o diagnóstico da bacia, ele é um diagnóstico que ele trabalha desde dinâmicas de ocupação, vetores de crescimento das cidades, até a questão dos recursos naturais. Então, ele é um diagnóstico não só do ponto de vista ambiental, ele é sócio ambiental e econômico, de fato. Esse diagnóstico está sendo já concluído, acho que mais de duas, três semanas ele está pronto. E aí nós partimos para uma discussão com a região. Qual que é a lógica que nós queremos dar para o zoneamento? Que o fórum de debate seja o comitê de bacias. Então, a gente dialogue com os municípios e com a sociedade civil os próximos passos. Então, acredito que a conformidade, no cronograma, nos próximos meses nós estamos trabalhando a discussão no Vale do Paraíba. Só para também não criar falsa expectativa, as três bacias que estão com esse processo em andamento é o Baixão Santista, Litoral Norte e Vale do Paraíba do Sul. As próximas serão Mogi e PCJ. Aí, você vai falar assim, poxa, mas está lento o trabalho. Só que o nível de qualidade com que nós estamos propondo o trabalho do zoneamento ecológico-econômico no Estado de São Paulo não se equipara aos zoneamentos ecológicos-econômicos dos outros estados. Obviamente, não posso aqui também falar mal de outros estados, também não vou citar quais estados, mas tem estados que pegaram o shape de ocorrência geológica e criaram uma lógica lá e zonearam. Quer dizer, o zoneamento ficou totalmente zoneado. Então, e fica difícil de aplicar. Nós já tivemos a experiência aqui do Litoral Norte e o foco agora do trabalho do planejamento é fazer um zoneamento que seja aplicável pela Polícia Ambiental, pela CETESB, pelos empreendedores na hora de tomar a decisão, vou ou não colocar uma indústria aqui, vou ou não colocar um empreendimento aqui, quer dizer, sem correr o risco de ser enganado. Eu falo, você pode entrar com empreendimento aqui, chega na hora do licenciamento, você vê que a história é outra. Então, esse cuidado nós estamos tendo. Obrigado. Bom, não temos mais as outras escrevendas agora? Muito rapidamente, então, por favor, nós queremos passar para o assunto seguinte. Muito rapidamente, só para a gente lembrar que está, que nós fizemos um, nós acabamos agora no Comitê de Bacias de fazer o plano de Bacias do Paraíba do Sul, estamos em processo de revisão já desse plano, com planejamento de curto, médio e longo prazo. E essa questão está sendo trabalhada junto. Então, é uma alerta que eu estou fazendo no sentido de que as pessoas que estão desenvolvendo esse estudo precisam entrar em contato com o Comitê de Bacias para que esse trabalho seja realmente um trabalho integrado, para não ficar depois descolado do planejamento, que é o planejamento da Bacia. Obrigado. Isso já vem sendo feito. Nós primeiros abordamos os secretários executivos dos Comitês de Bacia, até mesmo por uma questão de respeito, de não atropelar os fóruns e os espaços políticos de discussão democrática. E o Paraíba do Sul já foi contactado e justamente o próximo passo é apresentar esse diagnóstico socioeconômico e ambiental no Comitê de Bacias. E, obviamente, dividir essa discussão com todos os municípios. e a gente sabe que vai ser árduo no Paraíba do Sul que nós estamos falando de mais de 30 municípios. O que a gente tinha de experiência até agora era quatro municípios no Nitoral Norte e nove na Baixa da Santista. E já foi sacrificante, já. Imagino resolver a questão do Paraíba do Sul. Vai ser um desafio interessante. Vamos ao assunto seguinte. A palavra continua com o doutor Tércio, nosso secretário de Junto, conselheiro do Concema, para a apresentação anual do programa de Contratação Pública Sustentável. Cadê a Denise? Bom, continuando. Próximo ponto, Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis. O marco legal inicial desse trabalho ocorreu em 2005 com um decreto instituindo o selo de responsabilidade social, socioambiental. Esse selo estabelece uma série de critérios para aquisição de materiais e contratação de serviços e obras públicas. Então, desde fomento a políticas sociais, economia de água e energia, minimização de geração de resíduos, racionalização de matéria-prima, redução de emissões de poluentes, adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente e utilização de produtos de baixa toxicidade. Com a política estadual de mudanças climáticas, foi incluído mais um critério que é a redução de emissões de CO2. Isso aqui é extremamente importante porque o próprio mercado já está se mobilizando para etiquetar os bens de consumo com essa característica. O quanto que esse material, esse produto, emitiu de carbono desde a sua concepção na fábrica, o transporte, até a gôndola no supermercado. O próprio Walmart, ele já tem um trabalho com a cadeia de fornecedores para fazer esse mapeamento de carbono e colocar na gôndola. Esse produto custa X reais e a pegada desse produto é tanto. Aí tem um outro produto que custa o mesmo X reais e a pegada econômica é menor. O que a gente vai comprar? Os conscientes vão comprar o de menor pegada. E, obviamente, o governo tem o papel propulsor desse comportamento. Esse é o selo socioambiental criado na gestão anterior. Em 2008, quando a gente esteve à frente à coordenação de planejamento, a gente viu que estava tímido o programa. De fato, a fazenda não colocou o selo socioambiental nas especificações. Existia o selo, existia o decreto, mas, de fato, as ações de contratações sustentáveis eram isoladas no governo. Então, em 2008, foi instituído o decreto estabelecendo o programa em si de contratações públicas sustentáveis que traz o quê? A criação de comissões internas de compras públicas sustentáveis, ou seja, tem que ter alguém pensando isso em cada secretaria. A elaboração de relatórios anuais sobre esse assunto e... Cadê a Denise? Não chegou ainda? Bom, nós vamos trazer aos senhores esse relatório. A divulgação de menores práticas das secretarias, capacitação de servidores, ou seja, na própria formação do comprador lá, quando ele vai ter a aula da BEC, desculpa, Valentina, mas eu estou perdendo a concentração, o comprador, quando vai na Fundap ter aula de pregão, de processo solicitatório, tem um módulo sobre contratações públicas sustentáveis, e esse programa é coordenado em conjunto pela Secretaria de Ambiente e pela Secretaria de Gestão Pública, obviamente, que é responsável pelas políticas de aquisições do governo. O universo que nós estamos falando do poder de compra do governo é algo em torno de 17 bilhões de reais, são mais de 1.800 unidades compradoras em todo o Estado, nós estamos falando de um universo de 150 mil itens de materiais e serviços disponíveis para o governo, e mais de 80 mil fornecedores do governo. Então, aqui nós estamos falando de uma significativa cadeia produtiva que o governo pode influenciar, de itens que o governo pode influenciar a mudança de método construtivo ou método de fornecimento. Um destaque que nós temos aqui é o ar-condicionado. Houve um decreto do governador Covas proibindo a aquisição de ar-condicionado com o CFC e isso ocorreu um efeito cascata na mudança do padrão de fornecimento de equipamentos refrigerantes, no caso ar-condicionados para o governo do estado e a ideia obviamente é isso ampliar para todos os tipos de equipamentos e produtos adquiridos pelo governo. Esse assunto teve corpo com o Marrakech de task force e teve um trabalho com a embaixada britânica de uma força de tarefa para aquisições públicas. A definição de estações sustentáveis é obviamente ter o foco na mudança no longo prazo. Não é algo instantâneo, mas gerar benefícios à sociedade e economizar a sociedade, a economia e reduzir danos ambientais no médio e longo prazo. O que a gente pretende com esse programa, como todos os programas que implementamos nessa gestão? Atuar, obviamente, no início com os líderes de mercado, então, por meio de protocolo, como por exemplo o protocolo da madeira, modificar o padrão de consumo e esses líderes de mercado têm um comportamento de cerca de 25% na média das cadeias produtivas. num segundo momento, mudar a concepção integral do projeto e trazer a média da cadeia produtiva para esse tipo de comportamento e, no último horizonte, que esse comportamento seja instalado em toda a cadeia, tanto downstream como upstream. Ou seja, não adianta o governo exigir do seu fornecedor essa mudança de comportamento se eu não faço que esse fornecedor exija do fornecedor dele a mesma mudança de comportamento. e aí nós vamos tirar do mercado o sujeito vai se posicionar estrategicamente. Para eu continuar no mercado ganhando dinheiro e é isso que interessa, eu preciso mudar o meu comportamento. Então, e a melhor relação para mudar o comportamento é a aquisição. E aí a gente acredita que esses instrumentos de planejamento e monitoramento sejam responsáveis por essa mudança. quais são os níveis de atuação do programa? Cadastro de terceirizados. Hoje, no cadastro de terceirizados e nos contratos padrão de aquisição, por exemplo, de serviços de limpeza, serviços de motofrete, de segurança pública, de segurança patrimonial, e existem critérios já estabelecidos segundo o selo socioambiental. Então, quem usar, e obviamente todos usam esse contrato padrão, esse contrato já está com critérios socioambientais. Resta, obviamente, ao comprador fazer a fiscalização desse contrato. Então, por exemplo, produtos de limpeza biodegradáveis. Eu preciso fazer a fiscalização se a empresa que eu contratei está, de fato, usando esse material. Mas está no edital. Isso é uma coisa muito importante. O comissionamento, você saber se você está recebendo o que você está comprando. Isso não só no governo, mas no setor privado também é uma arte gerenciar contrato. O cadastro de materiais, o Ciafísico, então, a especificação de critérios socioambientais. Então, desde que a gente o caderno diagnóstico já está impressão na IMESP. Então, já está pronto. Continuando. As especificações, desde que a gente editou o decreto de 2008, nós fizemos uma força-tarefa junto à fazenda de estabelecer esse selo socioambiental e de colocar disponível para os compradores. E aí, obviamente, uma coisa que precisa ser compartilhada no conselho, quando a gente estabelece uma política desse tipo, ela tem um efeito dominó que, às vezes, você consegue ter um nível de controle, enxergar esse efeito dominó. Às vezes, não. Qual é o grande receio de quem controla o caixa do governo? Eu estabeleci algum critério rigoroso que eu ou privilegie uma companhia, porque nós estamos falando de empresas que são os líderes de mercado. Tem produtos que nós queremos que o governo compre e que só tem uma empresa que vende. Então, um critério de licitação é eu não posso beneficiar uma única empresa. Uma das bases da licitação pública é promover a competitividade no mercado. Outra questão é vai custar tão caro que eu posso desequilibrar os caixas, a contabilidade do governo. Então, esse programa é uma arte de negociação com a fazenda e com outros setoriais. Com os outros setoriais para eles mudarem o comportamento. E com a fazenda para ela liberar a atribuição do selo socioambiental e falar cumpre-se isso. E nas obras de serviço de engenharia, que, obviamente, isso aqui começou com o Cade Madeira, ele já, hoje, já é obrigatório na aquisição de produtos florestais, que a empresa seja cadastrada nesse banco de dados. Ela sofre fiscalização rotineira do órgão ambiental e nós acreditamos que, com o programa estadual de contratações públicas sustentáveis estabelecido pela política de mudanças climáticas, esse item vai ter mais participação nas contratações sustentáveis. Bom, o relatório que vai ser distribuído ao final, ou, sei lá, acho que podemos distribuir, porque o relatório que vai ser distribuído para os senhores está disponível em meio digital, ele tem como objetivo estabelecer indicadores desse programa, mapear e diagnosticar o quadro de contratações, ou seja, quais são as secretarias que estão mais avançadas nesse tipo de programa, quais que não estão, puxar a orelha das que não estão e assim por diante. Institucionalizar a política de compras e disseminar essas boas práticas para todo o governo, às vezes, algum setorial tem alguma boa prática e a gente pode dividir com outros, por exemplo, a gente pode evidenciar que a FDE, por exemplo, já pratica o retrofit de predial, a melhoria da eficiência energética e de consumo de água nas escolas antes da gente pensar em construção sustentável como um programa e como política pública no Estado. Então, a gente tem que tirar o chapéu para a FDE, a FDE tomou a liderança. Outros órgãos de construção estão mais atrasados, outros já aderiram ao programa. Então, esse relatório como um difusor de informação é muito importante. prognosticar novos parâmetros de aquisição, ou seja, nós somos uma equipe pequena, mas nós podemos ampliar a quantidade de itens especificáveis com esses critérios. E o relatório foi inspirado no GRI, que já é uma iniciativa considerada como uma boa prática no nível internacional. internacional. Hoje, nós temos 37 comissões cadastradas no site regulador do programa. E o próximo... Verificação de mudanças a partir desse... Ah, então, obviamente, esse relatório vai trazer contribuições para a melhoria do programa. Aqui no site da coordenadora de planejamento ambiente.sp.gov.br barra cpla tem o link biblioteca, você tem acesso ao download dos relatórios. e os grandes números. Na dimensão econômica, nós estamos falando em 7 bilhões em aquisição nesse período. Os produtos mais relevantes monitorados no segmento médico-farmacêutico, gêneros alimentícios, combustíveis, veículos e ítens de informática. Nós estamos falando de 35% dos fornecedores são pequenos e médios empreendedores. Isso aqui é importante porque um dos critérios sociais do programa é justamente incentivar o pequeno e o médio, que é o que gera mais emprego por capital investido. Contratações de serviços 7.3 bi no bienio. Os serviços mais relevantes segmento de alimentação, tecnologia de informação, publicidade de limpeza, e nós estamos falando de 26% de fornecedores nessa categoria de pequenos e médios. Os destaques do programa, a inserção do selo socioambiental, que foi uma guerra com a fazenda, de fato, conseguimos implementar isso nessa gestão. Padronização de especificação, ou seja, o que nós estamos buscando de fato com essa especificação, não é porque ele tem lá um itemzinho reciclado que ele é sustentável, a gente tem que mensurar o uso daquele equipamento e o quanto que ele está, de fato, contribuindo para atingir as qualidades do selo socioambiental. a redução do custo no gerenciamento de contratos. Contratações públicas sustentáveis não é só critério socioambiental, é critério econômico também. Então, qual que é, deixa de ser a compra pelo menor preço pelo melhor preço. É o que o Estado está comprando de melhor pelo melhor preço. Isso é sustentabilidade em aquisições. E fomenta a inovação. Então, nesse período de difusão do programa, até mesmo com amparo nos processos de economia verde, a gente conseguiu trazer para esse ambiente um exemplo que a gente pode colocar é uma empresa chamada Wisewood, que eles produzem dormentes e estacas de agricultura a partir de plástico reciclado. E é um plástico que ele já foi reprocessado várias vezes e ele perdeu as características dinâmicas que o plástico obviamente tem, que é a flexibilidade e outras características importantes. Então, essa empresa faz esses dormentes e ela colocou no mercado para homologar na CPTM, no metrô, na LR, na MRS, enfim, esse processo de incentivo a esse tipo de empresa é importante. Nós estamos falando de fralda descartável que pode entrar nesse processo, pastas industriais que seriam queimadas no autoforno e que acabam virando esse dormente. Detalhe, o dormente, ao contrário do dormente de madeira que duraria 50 anos, nós estamos falando do dormente que em laboratório ele está programado para durar 200 anos. Ou seja, o turnover de substituição de dormentes, principalmente para a CPTM, que tem dormentes a céu aberto, diferente do metrô que o dormente é subterrâneo, que o tempo de troca é menor, ele chega a 20 anos, por exemplo, em algumas condições, você prorroga radicalmente diminui o custo de manutenção do governo com relação às vias. Com relação à dimensão social, a transparência é o fator principal. Quanto mais transparentes as compras, melhor é para a sociedade. O relacionamento com fornecedores e colaboradores e, obviamente, os benefícios sociais naquela questão do pequeno e médio que gera mais emprego para o capital investido. Destaques a inclusão social com o programa pró-egresso da SAP, a questão das teleaudiências criminais com relação a direitos humanos, capacitação dos servidores, isso aqui é muito importante, normas de condutas que são colocadas no processo de compra e acessibilidade também, por ser por último, não é menos importante, pelo contrário, é essencial como critério de aquisição. Na dimensão ambiental, a questão da proibição de empresas que cometeram crimes ambientais, isso aqui foi importante, e acho que não só para a pasta ambiental, mas para a integração de todas as empresas que, de alguma forma, tinham algum tipo de inadimplência com algum setorial. Então, a unificação do CADIN nesse processo, acho que foi muito importante. Então, se a empresa está com uma licença suspensa, ela apita no vermelho no processo de compra em outra secretaria. Isso aqui é um avanço e, obviamente, a tecnologia de informação e transparência, ela vem para colaborar. O destaque na política de mudanças climáticas, isso é fundamental, dá mais publicidade a esse processo, a esse programa público. O CAD Madeira contribuiu significativamente. A substituição de combustíveis de descarte adequado de óleos lubrificantes. Redução do consumo de água e energia. Destinação adequada de resíduos, ou seja, hoje, se coloca como critério de compra. E o depois, e o pós-consumo? Eu venho, adquiro um produto, um material, depois do final de vida útil dele, o que a empresa faz com aquilo? Então, coloca-se no contrato. A empresa é responsável pelos resíduos gerados no final de vida útil desse equipamento. Isso foi importante, a gente quer começar a quebrar alguns paradigmas, porque no governo, qual que era a prática? Ah, ficou obsoleto, doa para o fundo de solidariedade. Aí, vai ver o que vai acontecer lá. Às vezes, não é bom doar para o fundo de solidariedade, tem que ser destruído, tem que ser reciclado. Porque, senão, cai na mão, como o fundo leiloa isso, e a gente não sabe quem compra, ele pode fazer um uso danoso ao meio ambiente na recompra disso no leilão. E critérios ambientais em obras, que a CIDHU deu um show de mudança, de postura, quando passou a ter o projeto do modelo universal, dando dignidade com o terceiro cômodo, fazendo uma aquisição significativa, se não me engano, 30 mil coletores solares, é isso, Valentina? 30 mil coletores solares para as habitações populares, a implementação do medidor individualizado de água como projeto piloto em conjuntos habitacionais verticais, e a gente sabe que os prédios que adotaram esse tipo de prática economizaram em cerca de 35% ou 40% o consumo de água, e daí por diante. A SAP, vale a pena destacar, o planejamento dos presídios se deu de forma sustentável, obviamente, o que pavimentou isso foi o simples fato de a gente poder desapropriar o terreno para poder construir o presídio, e não só receber uma bola quadrada do município quando era solicitado um terreno para construir o presídio, e assim por diante. A ACODASP utilizando materiais de reciclados no substrato de estradas, outro destaque importante. Bom, esses são os grupos monitorados por nós. E aí, o comportamento dentre os grupos monitorados das aquisições. Então, saímos em 2002, em 2005 se edita o decreto do selo socioambiental, e em 2008 se estabelece o programa. Então, o que nós... O feeling é que, nesse ano, a gente adquiriu mais ainda. Então, obviamente, quando você aumenta a amostra de especificação, você aumenta esse número. Só que ele é projetado para o passado. Então, cada vez que a gente identifica um produto, uma especificação, que tem algum critério de sustentabilidade, isso é trazido para o valor passado para a evolução das aquisições. Ainda é pouco no total de aquisições do Estado. Obviamente que, quando se fala num gasto do rodoanel, esse valor aqui se dilui radicalmente. Nós acreditamos que, com o programa de construção sustentável, incorporando os critérios de sustentabilidade nas obras, a gente consiga ampliar esse número. e a hora da verdade. A distribuição dos setoriais do governo segundo as aquisições. Então, a campeã aí, habitação, depois a secretaria de emprego, e aí os os lanterninhas. Só para não fazer a meia-culpa aqui, a secretaria do ambiente está abaixo da média no grupo monitorado. Obviamente, o padrão muda a partir do momento que a gente coloca no total de aquisições. É sempre bom ter os dois parâmetros de análise. e a SMA passa a estar acima quando a gente fala de aquisição no total dos itens. Isso para o que é? Para evidenciar e criar uma competição saudável. No ano que vem eu quero estar acima da média e assim por diante. Bom, o que nós temos de acaboço legal para, de fato, falar assim, não é problema comprar com esses critérios. A própria Constituição Federal, quando você cruza os artigos do meio ambiente, da política ambiental com a questão de aquisições, permite você ter respaldo jurídico para praticar contratações públicas sustentáveis. E outras legislações específicas, também, de certa forma, dão a cabouça. Então, a própria política nacional do meio ambiente, a política de resíduos sólidos que estabelece a questão da gestão do pós-consumo e assim por diante, são suficientes para avançar com esse programa. O que nós estamos programando? Ampliar a quantidade de contato com as comissões de aquisição, incentivar a criação de mais comissões internas nos órgãos que não, obviamente, nos órgãos que não têm esse tipo de comissão, atualização dos itens, isso é fundamental porque motiva as pessoas a praticarem esse tipo de ação, e, obviamente, é nossa função manter o cadastro atualizado e prospectar novos produtos. Vou dar o exemplo do LED. O LED, todo mundo conhece a televisão LED, enfim, mas o processo de iluminação por LED, ele é substancialmente mais econômico que qualquer outra lâmpada fluorescente. É ridículo a discrepância entre uma lâmpada fluorescente eficiente e um LED. Só que o LED é mais caro. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer a contabilidade do investimento e aquisição, mais a operação de iluminação que aquele equipamento vai servir, e fazer a contabilidade no todo. Vale a pena ou não vale a pena? Só um detalhe, que é um exemplo que eu sempre utilizo, mas ele já ficou obsoleto. Na época que o LCD entrou no mercado, parecia que era luxo algum gestor público ter um monitor LCD na mesa. E, se você fizesse a contabilidade naquela época, somando a aquisição do monitor, mais o gasto de energia daquele monitor, obviamente, com uma condição de contorno de oito horas por dia, depois do quarto mês, já valia a pena ter comprado um monitor LCD. Quer dizer, então, a mudança de comportamento do comprador não está só no menor preço, ele está na operação do equipamento, na operação predial. Isso é muito importante. e a manutenção, obviamente, da divulgação das boas práticas em todo o governo. Eu quero fazer um agradecimento especial à Denise, Denise, por favor, de pé, à Letícia, por favor, que são as duas Amazonas paladinas desse programa, e dizer que desfrutem do relatório e que pratiquem nos seus setoriais, porque isso não é boa vontade só, isso é disciplina. Um exemplo que nós tivemos, até o Coronel Nomura está aqui para compartilhar com a gente, é a aquisição de 4x4 flex. e a única fábrica que tem 4x4 flex no mercado é a Mitsubishi. O que vai acontecer no próximo ano? Com certeza, as outras montadoras vão começar a mudar o plano estratégico. Ou eu começo a fazer 4x4 flex, ou eu estou fora do mercado. Esse é um exemplo ícone que nós podemos trazer hoje para a nossa explanação. Obrigado, e ficamos à disposição. Alguma pergunta, algum comentário, por favor, conselheiro Henrique? Bom dia a todos. A minha pergunta, ela é um pouco, talvez, se desse alguns detalhes. Por exemplo, eu não vi em momento algum, nós estamos, eu vou fazer um preenso para explicar o porquê da minha preocupação. Nós estamos falando em conservação para as futuras gerações. Esse é o nosso objetivo principal em questão de meio ambiente. Em momento algum, eu vi alguma coisa, por exemplo, de quando você vai fazer o rodonel ou determinadas obras que passam sobre zonas e preservação de mananciais, que ela seja sobre pilotis. Porque o impacto ambiental, quando a obra é feita sobre pilotis, e como eu sou engenheiro, razoavelmente conheço isso, ele é muito, mas infinitamente melhor do que é feito sobre aterro. Você vai lá que a conservação dela é infinitamente menor e menos impactante do que sob aterro. Então, eu não vi nada a esse respeito. Outra questão também é a ampliação da malha ferroviária. Como nós temos rede de transmissão ao longo do Estado farta, é óbvio que a gente pode usar a ferrovia movida a energia elétrica, se tiver condições de usar excesso de não tiver sobrecarregando o sistema. E eu não vi também nada voltado para a ampliação da malha ferroviária, até em vicinais, escoamento de safra, que vai beneficiar violentamente também a questão da emissão de gases feita que as rodovias são muito maiores. Eu não vi absolutamente nada que apontasse para essa direção. Isso me preocupa, porque aí são grandes investimentos do Estado em setores estratégicos da economia nacional, inclusive. E não vai ver. Não é aqui que você vai ver isso. O relatório de contratações públicas sustentáveis, ele dá critérios para aquisição. Se eu vou adquirir, se eu vou construir uma rodovia, uma ferrovia, não é aqui. Aqui vai ser depois que eu tomei a decisão. Tomar a decisão de construir uma ferrovia, uma rodovia, isso está num plano de transporte sustentável conduzido pelo senhor Frederico Bussinger, que tem alguém da Secretaria de Transporte aqui? Alguerra, Alguerra. Que estabelece o programa de intervenção do Estado de São Paulo com relação ao transporte ferroviário. Agora, existe uma questão de competência no transporte ferroviário. Isso, basicamente, é de concessão da NTT, na verdade, da NTT. Existe um trabalho árduo da Coordenadoria de Planejamento de Transporte, que é o Xavier que está à frente disso, em conduzir o planejamento de como o Estado pode intervir no planejamento ferroviário no Estado. Isso está sendo feito. O grande gargalo para a gente não estabelecer a migração do modal rodoviário para o ferroviário é o ferroanel. A partir do momento que a gente tiver o ferroanel estabelecido, aí é uma questão de lógica da engenharia econômica de transporte. Justifica-se o investimento em ferrovia quando você trabalha com longas distâncias e carga para amortizar o investimento da ferrovia porque é muito caro. Não faz sentido eu construir uma ferrovia para sair de Rosana para ir para Presente Prudente. Isso não para de pé. A quantidade de aço que eu vou construir, a quantidade de intervenção que eu vou ter no território não se justifica o pagamento e aqui sustentabilidade significa inclusive econômica é o tripé de fato não é o tripé no discurso. Então, não é aqui que nós vamos ver a matriz de transporte. A matriz de transporte tem o espaço correto e na hora que tomar a decisão que fala assim nós vamos fazer ferroanel aí vai a equipe da Secretaria de Ambiente encher o saco lá queremos dormente de plástico para não ser de madeira queremos de plástico reciclado porque também de plástico virgem não é sustentável o que nós queremos é que tenha a menor intervenção piloti, por exemplo e assim por diante no projeto não na tomada de decisão e obviamente o que vai dar corpo a essa ideia do transporte e da construção de fato é o programa de construção sustentável porque construção é outro é outra magnitude quando você fala esse trabalho aqui o foco desse trabalho é trabalhar com a diretoria administrativa de cada secretaria de cada empresa do governo e dizer compre papel reciclado compre computador mais eficiente compre celular enfim compre cadeira mesa é isso é aqui contrate isso contrate aquilo o projeto em si da arquitetura e transporte do estado da matriz enfim todo esse desdobramento que é obra de infraestrutura primeiro passa por decisão que é no nível estratégico concordo tem que ser feito com critério de sustentabilidade concordo plenamente a partir do momento que toma decisão pelo projeto que o engenheiro projetista tenha coloque esses critérios coloque esses critérios na fase de projeto e na fase de obra do canteiro de obra e na operação predial então é projeto canteiro de obra e operação predial e isso a CDGAU está fazendo o modelo universal uso de energia solar cobrança medição individualizada de água lajotar por aquilo que pareça lajotar a unidade habitacional avançou e muito no turnover de moradores da CDGAU porque o cara assumia o prédio ele não tinha dinheiro para lajotar aí infiltrava a água o cara vou sair daqui saia passava para outro e vai passando para outro para outro para outro então eu acredito que com o novo modelo universal o estabelecimento do cidadão que é que usufrui do programa social vai ficar mais tempo dentro do esse é um exemplo de projeto que já entrou nessa concepção então sou partidário também do transporte ferroviário e do transporte hidroviário que também não é menos importante pelo contrário nós temos uma senhora hidrovia e que está sendo investido recursos do departamento hidroviário para eliminar gargalos ou seja alargar os pontões melhorar a operação das reclusas e assim por diante justamente para tornar atrativo para o operador logístico ir para a hidrovia e ir para a ferrovia porque não adianta nada também a gente falar vá para a ferrovia que isso não acontece o sujeito que transporta a soja do Mato Grosso vai escoar por Santos ele vem por caminhão destruindo as nossas estradas e por isso que o pedágio é mais caro porque também ninguém esquece por que o pedágio é caro porque 93% do transporte de carga é feito por um andar rodoviário e obviamente um caminhão de 30 toneladas transportando soja ele impacta muito mais do que um veículo individual bom, enfim aí já entrou em uma seara que não me empolguei conselheira Ana Cristina bom dia a todos eu só queria complementar um pouquinho o que o Terço falou para responder parte da pergunta do conselheiro que é o seguinte essas questões macro que você mencionou tanto da questão de transporte e tudo mais as alternativas tecnológicas de preferir obras sobre pilotis do que enfim isso tudo é feito na avaliação ambiental e é consolidado no licenciamento ambiental dessas obras então isso ocorreu no Rodoanel por exemplo na transposição da Billings ocorreu no licenciamento do trem para Guarulhos que tem que atravessar o parque ecológico do Tietê vai ser feito sobre pilotis quer dizer isso de qualquer maneira é discutido e é feito uma avaliação ambiental dessas obras e o que a gente faz é escolher a alternativa que é melhor ambientalmente isso no licenciamento então para essas coisas maiores a gente consegue obrigar no licenciamento que essas questões estejam avaliadas e comparadas e a gente tem também as questões o próprio grupo que o Terço citou que é o grupo de transporte é um grupo que faz parte na verdade do conselho da PENC quer dizer o conselho estadual que está discutindo a lei de mudanças climáticas necessariamente está discutindo a matriz de transporte do estado então é óbvio que a gente vai chegar à conclusão de que se você incrementar o transporte ferroviário de algumas coisas você melhora você reduz emissão reduz uma série de outros impactos então isso está sendo discutido a gente tem esse percalço de que grande parte das obras ferroviárias aqui no estado estão a cargo de enfim o governo federal é que está comandando mas a gente e o licenciamento dessas obras também então a gente tem esse gargalo para superar mas porque a maneira essas coisas são avaliadas mas aí não necessariamente nesse instrumento mas esse instrumento pode fazer parte do licenciamento de algumas coisas exigir que o empreendedor ao fazer suas aquisições isso pode constar da licença eventualmente mas na verdade são coisas que são separadas mas pode se integrar no licenciamento Conselheira Valentina e depois vamos ao assunto seguinte por favor posso falar? pode bom, primeiro parabéns ao Terço não só pelo trabalho mas pelo empenho porque a gente tem acompanhado bastante o empenho da Secretaria do Meio Ambiente para valorizar a questão da construção sustentável eu estava aqui até pedindo desculpa da minha fala em paralelo porque tanto eu quanto o Guerra participamos há uns anos atrás da elaboração de um instrumento para cursos de capacitação e de divulgação via Valéria e Agune de contratação sustentável só que naquele momento ainda era um objeto um pouco estranho aos nossos órgãos e a minha sugestão que eu gostaria de deixar para você é que a gente poderia até no sentido de divulgar e internalizar em todos os níveis essa preocupação que a gente retomasse um pouco aqueles cursos anteriores claro, atualizados porque eu acho que muita coisa evoluiu porque o pessoal assim mais jovem ou que às vezes não tem uma que está iniciando aí no processo ainda por incrível que pareça tem pouca informação dos processos das legislações eu acho que complementando aí todo esse esforço eu acho que uma retomada via Secretaria do Meio Ambiente para formação e capacitação agora com a possibilidade de cursos a distância e documentos mais ágeis eu acho que talvez aquilo que naquela época era um elemento estranho até a gente parecia que falava grego se acompanhou um pouco isso a gente possa estar reconversando aí num outro processo mas fica o nosso parabéns e a possibilidade aí de divulgar esse trabalho internamente à Secretaria da Habitação Bom, então vai ser já está atualizado o curso o curso já está atualizado porém os setoriais vão ter que pagar para a Fundá para fazer o curso paga o funcionário o funcionário vai fazer o curso é interessante esse negócio sobre hábito porque um dos um dos um dos maiores desafios que a nossa equipe tem contratações públicas sustentáveis construção sustentável tudo que tem é sustentável no final é justamente quebrar o paradigma da antiga cultura os engenheiros quando você vai falar sobre construção sustentável o cara olha para você você parece uma caquinha desse tamanho eu brinco que acho que a pior sensação que eu tive foi quando eu fui na CPOS essa gestão eu brinco que eu ia doutrinar eu ia rezar a missa da construção sustentável eu ia lá o cara olhava para mim assim o que esse cara está vindo fazer aqui falando eu tenho que entregar para o governador eu tenho um mês para entregar então o primeiro paradigma que a gente tem que vencer é como é que a gente aplica esse tipo de política sem atrasar o cronograma do setorial da secretaria da empresa enfim e dois mostrar o que ele vai ganhar com aquilo é por aí que a gente vence porque o engenheiro que já está formado há mais de 30 anos ele tem os vícios deles como é natural o ser humano é inerente ao ser humano qual a vantagem dos novatos eles são mais aceitáveis a novas culturas mas a maior dificuldade que a gente tem de fato para aplicar esse tipo de legislação é quem já tem a cultura incorporada por que eu vou fazer isso aí então é um processo de catequese mesmo então aí pega alguém lá alguém da secretaria tal que é super empolgado com essa ideia ele que carrega o piano e vai mudando eu acho que isso todas as práticas mudança de cultura passa por isso mudança de cultura corporativa e isso é um projeto de mudança de cultura corporativa é difícil mas estamos avançando pelo menos os gráficos mostram ok muito obrigado Tércio vamos ao assunto seguinte para os dois próximos nós vamos ter votações que é a apresentação do plano de manejo do parque estadual Alberto Leffi Helena você com a palavra eu vou pedir ao Zé Luiz do Instituto Florestal que apresente o plano de manejo e apresente rapidamente um pouco de informações sobre o que é o parque sobre o qual nós vamos falar aqui não vai aqui isso está meio solto vai vai Parque Estadual Alberto Lofregen. Lofregen. O Parque Estadual Alberto Lofregen, ele é uma unidade de conservação de proteção integral, administrada pelo Instituto Florestal, que é um órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Como histórico, ele foi criado em 1896, inicialmente como Horto Botânico de São Paulo. Em 1968, integrado com o Parque Estadual da Cantareira, foi criado o Parque Estadual Turístico da Cantareira, que envolvia as duas áreas. Em 83, ele foi tombado pelo Condefate. Em 1993, ele recebeu a denominação, essa área recebeu a denominação de Parque Estadual Albert Lofregen. Em 94, foi reconhecida pelo Unesco como zona núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. Então, esse é o pequeno histórico desta área, que serve como referência na conservação ambiental do estado de São Paulo. Como características, nós temos o quê? É uma área de 187 hectares, com um perímetro de 7.663 metros, e recebe muitos visitantes. São 720 mil visitantes ano, sendo o maior parque estadual do Brasil em recepção de visitantes. E o terceiro maior, a maior unidade de conservação de proteção integral do Brasil em visitação. Perdendo somente para o Parque Nacional do Iguaçu e o do Rio de Janeiro, que é a Tijuca, a floresta da Tijuca. Então, é uma unidade importante também na questão da visitação. Está inserida no município de São Paulo, totalmente inserida. Tem um conselho consultivo que foi instalado em março deste ano. Já estamos na oitava reunião do conselho consultivo. E a administração, como eu falei, é da Secretaria do Meio Ambiente, através do Instituto Florestal. Essa é uma foto de corpo inteiro do parque. Então, nós podemos verificar aí uma imagem aérea da área. Aí um detalhe da visitação na trilha do Arboreto 500 anos. Um detalhe da área de um intensivo, que é a área de parques e visitação pública. De parquinho, não é? O parque também recebe escolas com visitas monitoradas. E tem ali atividades de educação ambiental. E também temos atividades de terceira idade. Então, há um espaço dentro do parque, são duas vezes por semana? Duas, quartas e sextas. A Ana Lúcia é a diretora do parque. Quartas e sextas-feiras, essa área também é utilizada pela comunidade para atividades de terceira idade. E também a área é utilizada, nas suas áreas externas, para apresentações culturais. Então, o Parque Estadual Alberto Lofreger está inserido em uma zona urbanizada. E constitui como uma das principais áreas verdes de lazer e recriação da Zona Norte da cidade de São Paulo. É uma área contígua ao Parque Estadual da Cantareira e presta serviços ambientais para o município. Não só para o município, para toda a região, para todo o estado. Na questão da regulação climática, na conservação da água e da biodiversidade, na recriação e o pertencimento. Ele abriga um histórico, uma cultura da conservação no estado. Abrigando, no seu interior, arboretos, museus, coleções históricas, como o herbário que nós temos por lá também. É um receptor de grande público. É um laboratório para práticas pedagógicas de educação ambiental. E é uma referência histórica e cultural. Quanto à biodiversidade, o plano de manejo levantou, nós constatamos a existência de 786 espécies arbóreas, sendo 472 nativas do Brasil, entre elas espécies que estão na lista de árvores com risco de extinção no país. Que são algumas canelas, essa eoplasa cantareire, que é uma espécie endêmica da região da cantareira, e outras mais. Existem também 314 espécies exóticas que estão abrigadas em arboretos. Então, o Parque Estadual Lofregan, ele conta com arboretos que neles estão contidas espécies que não existem mais no seu país de origem. Então, a importância no cenário internacional desses arboretos é bastante grande. Quanto à fauna, foram registradas, foram avistadas espécies em extinção, como a jaguatirica, o sauá, o gavião pombo, que está na lista de animais em risco de extinção, maracanã pequena, araponga, macuco, uru, ou seja, todas elas nas listagens ou de risco de extinção, ou que tem o seu habitat em risco. A AUC apresenta essas características também pelo fato de formar um contínuo com o Parque Estadual da Cantareira, que teve o plano de manejo aprovado por esse conselho há pouco tempo atrás. Então, a importância desse contínuo se dá também e a existência de espécies que constam nas duas áreas. No plano, foram elaborados os programas de gestão com ampla participação pública. Então, as reuniões foram abertas e propostos os programas. Então, nós temos lá, programa de gestão organizacional, o programa de proteção, o programa de pesquisa e manejo do patrimônio natural e cultural, programa de uso público, programa de interação socioambiental, programa de zoonoses e controle de animais peçonhentos, e programa de regularização fundiária. Então, aqui só listando rapidamente, na questão da gestão organizacional, as principais diretrizes, seriam na questão da infraestrutura e equipamentos, recursos humanos, gestão administrativa e financeira, gestão de interessados, comunicação e marketing, e estruturação do conselho consultivo. No programa de proteção, as diretrizes são infraestrutura e equipamentos, recursos humanos, parcerias e relações institucionais, fechando com planejamento estratégico. Programa de pesquisa e manejo do patrimônio natural e cultural. Então, temos a gestão e monitoramento da pesquisa científica, a área muito procurada por pesquisadores, para pesquisar tanto a flora, a fauna, como também a questão socioambiental. A gestão do patrimônio cultural, então, nós temos lá remanescentes históricos de uma antiga olaria, que deu nome a um bairro que existe ali na região do parque. Nós temos o museu da madeira, os arboretos e também as coleções científicas de madeiras e também o herbário. Manejo de fauna e da vegetação e manejo do meio físico. Vamos lá. Programa de uso público. Então, nós temos como diretrizes o recurso humano, sempre, manejo da visitação, infraestrutura da visitação, articulação interinstitucional e parcerias, e aprimoramento das atividades de educação ambiental. Um dos programas muito importantes é o programa de interação socioambiental. Então, a unidade está inserida no meio urbano. Na sua região de entorno, existem muitas, existe população de baixa renda, existem favelas, áreas que merecem atenção especial, e o parque vem tendo um trabalho socioambiental ali na região. A primeira diretriz é a constituição do Conselho Construtivo. Então, isso já foi uma diretriz que já está completa. Antes da aprovação do plano, o Conselho já foi instalado. Programa de jovens, meio ambiente, interação socioambiental, já também está sendo executado. Demandas comunitárias específicas do entorno do P.A.U. Então, também estamos atuando. E a gestão integrada da zona de amortecimento. Programa de regularização fundiária. Esse é o mais complexo, porque nós temos um bairro inserido no perímetro do parque. Então, temos como diretrizes, consolidação das informações fundiárias, a regularização das áreas de domínio público. Então, com apoio da PGE, a doutora Maria de Lourdes está aí, o doutor Jacques Lamarck também vem apoiando bastante. E tivemos um grande êxito esse ano, que foi a reintegração da área que foi cedida ao Clube Paulistano de Tiro. E hoje ela se transformou em um polo de interação socioambiental, uma área que nós já estamos utilizando para trabalhos com a comunidade. E fechando a definição dos limites da OCE, demarcação ou revisão de divisas. Então, nós vamos mostrar já já um mapa da área. Programa de zoonoses e controle de animais peçonhentos. É um programa bastante complexo. Na área existem muitos animais nativos, capivaras, macacos, gambás, esquilos. E que o público tem acesso. Então, é um programa de grande importância devido às zoonoses. Os elementos do programa estão organizados em um conjunto de diretrizes com linhas de ação. Só que nós não vamos detalhar aqui as linhas de ação, mas, na verdade, o que acontece? Hoje, a vigilância sanitária, junto com universidades também, vem nos auxiliando nesse programa. E estamos o quê? Temos como diretriz o trabalho na questão da febre maculosa brasileira, na questão do controle da dengue, na leptospirose, na leishmaniose, malária, febre amarela, raiva, esquitossomose, doença de chagas, controle de escorpiões, aranhas e serpentes. Então, é uma coisa que, em unidades de conservação, é pouco tratado, mas existem muitos parques que o público visitante se expõe a riscos quando em contato com o animal silvestre. Aí, novamente, a imagem do parque. Anteriormente, esse parque era dividido em três áreas. Então, até hoje, como que ela sobreviveu? Tendo uma área de uso público, uma área de visitação intensiva, uma área administrativa institucional, onde está a sede do Instituto Florestal e da Fundação Florestal, contando na área também com o policiamento ambiental, sede da Polícia Ambiental e da Polícia Militar também. E, fechando, o arboreto da Vila Amália. Então, no arboreto, nós temos lá a Vila Amélia, que é uma questão para um trabalho bastante forte de regularização fundiária. Então, nós constatamos que essa área é uma área que foi comprada pelo Estado e que nunca foi trabalhada, a questão fundiária dessa área. Então, todo mundo, né, Neto, tem seu bairro Cota para trabalhar. Então, o Lofre também tem esse trabalhinho para ser feito. Nessa área moram quantas famílias, Ana? Duas mil pessoas. São duas mil pessoas. Para o zoneamento, nós utilizamos a metodologia do IBAMA. Considerando, além daquilo que preconiza esse roteiro metodológico, consideramos também o nível de pressão antrópica, por se tratar de uma unidade urbana, a fragmentação por ruas e avenidas. Nós temos uma avenida, que é a Avenida Santinês, que divide a área em duas, a acessibilidade e áreas de domínio público. Então, isso nós consideramos no zoneamento. Então, juntando os mapas, elaborando os mapas de clima, uso e ocupação do solo, zoneamento da cidade de São Paulo, zoneamento de regiões da cidade, e fechamos isso no zoneamento da unidade de conservação. Oi? Obrigado. Vamos lá. A equipe trabalhou bastante, chegamos no que? No zoneamento dessa unidade. Se eu só voltar um pouquinho, mas vamos falar da zona de amortecimento. Depois a gente volta para o zoneamento em si. Para a zona de amortecimento, que nós tivemos como objetivo o quê? Proteger e recuperar os mananciais, os remanescentes florestais e a integridade da paisagem na zona de amortecimento, para garantir a manutenção e recuperação da biodiversidade, dos seus recursos hídricos e dos corredores ecológicos existentes. Então, esse foi, assim, o objetivo de Jassanã Tremembé, Santana Tucuruvi e Cachoeirinha Casa Verde. Então, na verdade, o parque, apesar de ser uma unidade considerada pequena, com 187 hectares, ela é envolvida por três subprefeituras. Então, a ação é mais complexa ainda. A negociação é maior. Também trabalhamos com a inclusão de remanescentes florestais e áreas com baixa densidade de ocupação. Verificamos também a legislação territorial e ambiental incidentes sobre a área. O mapa também, um mapa interessante, foi o mapa termal da reserva da biosfera do Cinturão Verde. Então, a gente vê a questão climática, térmica da região. A carta geotécnica da Grande São Paulo. A carta de aptidão física ao assentamento urbano. E fechando o zoneamento do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. Então, na verdade, colocando todos esses mapas no ambiente Arquigis, conseguimos fechar no zoneamento final, que é esse que eu mostro. Então, nós temos o quê? A área amarela é a área de uso especial, que seriam as estruturas administrativas da unidade. A área mais achureada é uma zona de sobreposição e de interface com o Parque Estadual da Cantareira. O que está em verde, um pouquinho mais escuro, é a área, aqui nesse espaço, a área dos arboretos. A área, em rosa, é a área de uso conflitante, que é o bairro da Vila Amélia. E aqui é o antigo clube poloestrante de tiro, hoje polo de socioambiental. E aqui é uma área que foi cedida para a igreja. Igreja de Santa Cruz. Esse foi o zoneamento final. E aqui nós temos o quê? A zona de amortecimento do parque. Então, na verdade, nós preservamos essa bacia hidrográfica, que é a formadora dos lagos que existem, são três lagos que existem no interior da unidade. Então, foi estendida essa área aqui. Depois, foi feito um contorno que abrange a área da Academia de Polícia Militar, que é a Academia do Barro Branco. Então, ainda existem importantes remanescentes dentro daquela área e de comum acordo com administradores e participantes ali das reuniões de elaboração do plano. Achou-se por bem incluir essa área do clube militar. Uma visão de uma ilha do parque. E aqui? Então, nós ficamos o quê? Com 14,45 hectares de zona primitiva, 32,78 hectares de zona de recuperação, que são áreas que vão se transformar em floresta nativa ao longo dos próximos 50, 100 anos. Ou seja, toda residência que for desocupada do parque vai ser demolida e na área vai ser replantada. Então, a ideia é termos no futuro mais área verde para o município de São Paulo, para o estado de São Paulo. Área de uso extensivo, 1,55 hectares. Área de uso intensivo, 16,63 hectares. Uso especial, 13,96 hectares. Área de uso conflitante, 19,61 hectares. Área histórico-cultural, que são os museus, 2,17 hectares. E a zona histórica-cultural dos arboretos. 85,36 hectares. Então, é uma área enorme, que nessas áreas existem espécies nativas, mas que foram plantadas e hoje o sub-bosque vem regenerando. E vindo essa área, uma vegetação nativa. No total, 186,51 hectares. A zona de amortecimento do parque é uma área de 407 hectares. Então, foi feita uma zona envoltória, que se encontra com a zona envoltória do Parque Estadual da Cantareira, formando uma área protegida, bastante grande. O Conselho Construtivo, voltando, nós temos nas reuniões de preparação do plano, foi proposto que a participação de 12 representantes da sociedade civil, 12 representantes do governo, e a primeira reunião foi no dia 4 de março de 2010. Estamos já na oitava reunião. Tivemos o prazer que o secretário do Meio Ambiente implantou esse Conselho Construtivo no dia 17 de março de 2010, numa reunião pública lá no parque. Um detalhe da visitação. E alguns probleminhas. Então, aí, nós temos muitas capivaras, esses animais não são vetores de doença, eles levam o carrapato estrela, e podem ser contaminados. Mas, graças a Deus, o levantamento feito em 100% dos animais, com sorologia, coleta de material de todos os animais, constatamos que não tem, eles estão sadios. Se fosse encontrado um animal contaminado, já seria motivo para retirada de todos da unidade. em função do risco de saúde pública. Temos problemas também, o quê? Com animais exóticos. Essas tartarugas, pessoas compram esses animais no mercado, à medida que eles vão crescendo, não tem como criar isso no apartamento, eles vão e soltam no lago. Então, nós já pegamos até jacarés, que foram soltos, é verdade, jacaré, dentro do lago. Tilápias, olha só, peixes exóticos que soltam também dentro do lago, e como não tem predador, eles aumentam muito, e nós temos que fazer a manutenção disso. É um custo, é complicado até explicar para o visitante que tem que ser feita a retirada desses peixes, e que nós não podemos distribuir, que tem que ser transferido para outro local. Temos problemas também, no antigo clube de tiro, então, todo tiro que era dado, o chumbo ia parar do outro lado do parque, atravessava a mata e caía do outro lado. E isso virou o quê? Uma mineração de chumbo. Então, é uma mineração ao céu aberto, e contaminou todo o solo com chumbo. Então, o chumbo é cancerígeno, então, é uma coisa complicada. Graças ao apoio do Ministério Público, muito obrigado pelo apoio à instituição. Nós estamos aí, foi impetrada uma ação contra o clube Paulistano de tiro, eles serão obrigados a recuperar toda a área que está contaminada com chumbo. O custo disso daí é acima de 5 milhões de reais. É procurador do Estado. Obrigado. Mas, na verdade, o que acontece? Eles receberam dinheiro dinheiro de indenização pela infraestrutura que eles montaram, mas eles vão gastar o dobro disso para recuperar o solo na área. Mais um detalhe, o quê? A população de baixa renda adentra a área, e nós temos apoio da Polícia Ambiental para retirar esse pessoal, e está aí fornecendo informações sobre o risco dessa atividade. Desmontando barracos. Então, mesmo em zona urbana, nós temos uma pressão bastante grande. principais avanços do parque. O plano de manejo encontra-se elaborado, conselho consultivo implantado, agora já é a oitava reunião, que isso aqui foi apresentado para a Comissão de Biodiversidade. Está bom. A implantação do núcleo Vila Amália, como centro de treinamento, hoje, o polo de desenvolvimento. parcerias com agros de saúde, como CCZ, Covisa, SUSEM, Vigilância Sanitária, e universidades, como USP e UNIP. O programa de jovens à reserva da biosfera vem funcionando. E foi executada a primeira etapa do desassoreamento do Lago das Capivaras. Ainda faltando desassorear mais dois lagos. Então, o custo bastante alto ainda. Fechando aqui, novamente, o parque. E uma imagem do parque com a sua mata. A gente fala de visitação e tal, mas na área ainda tem muito verde que a população pode desfrutar. Muito obrigado. Peço ao conselheiro da LARI que apresente rapidamente o relatório, com a maior rapidez possível, para que a gente vote. Obrigado. Uma apresentação bastante interessante. e nós tivemos o privilégio de relatar também esse processo do parque. E eu daria destaque o seguinte. Em relação aos regramentos de uso e ocupação do solo apresentados no plano de manejo para a zona de amortecimento, ficou estabelecido na reunião que não deve haver diferenciação entre as normas e recomendações. todos os regramentos devem ser colocados como recomendações, pois alguns itens apresentados são mais restritivos que as normas estabelecidas pelo plano diretor. E ainda considerando a experiência acumulada na análise de planos de manejo e a nova regulamentação do Concemo, após a edição da Lei 13.507.2009, a Comissão Especial de Biodiversidade, Florestas e Áreas Protegidas sugere a edição de uma deliberação conceba, da qual conste os principais aspectos do plano de manejo, de modo a assegurar a necessária publicidade e facilitar a sua implementação. Da deliberação deverá constar também onde os mapas com as zonas podem ser obtidos por todos os interessados, seja em meio digital ou seja em papel. Portanto, a Comissão Especial de Biodiversidade, Florestas e Áreas Protegidas propõe a esse plenário. Primeiro, a aprovação do plano de manejo do Parque Estadual Alberto Leifgrim com a edição da deliberação específica conforme Minuto Anex e dois, a aprovação da recomendação de que seja apresentado o relatório da implementação dos programas previstos no plano de manejo um ano após a sua aprovação para o acompanhamento da Comissão Especial. Obrigado, senhor secretário. A Helena está me dizendo que a gente faria uma pequena correção do relatório onde está e lá na última página tem assim a Comissão Especial de Biodiversidade propõe ao plenário item um e dois no item um corta-se essa frase que vem depois da vírgula com a edição de deliberação específica conforme Minuto Anexa. isso não existe nós vamos fazer aquela deliberação sobre a qual o conselheiro acabou de falar em que se diz que o conselho se manifesta favorável ao plano de manejo e na deliberação vão constar algumas partes do plano que foi apresentado aqui porque a comissão entende que é bom que ela não seja só sucinta ela aprova mas ela aprova e coloca a público algumas partes do plano para torná-lo conhecido. Não é isso, Helena? Aliás, o conselheiro Lamarck lembrou muito bem que pela nova lei que rege o Concema o Concema não aprova os planos de manejo ele apenas manifesta-se favorável ou desfavorável ao plano apresentado. Então, a minha pergunta é quem está favorável ao plano de manejo aqui apresentado manifesta-se levantando a mão. É unanimidade parece que ninguém deixou a mão abaixada portanto, está aprovado por unanimidade muito obrigado e nós temos agora o último assunto que é o seguinte existe a Câmara de Compensação Ambiental na qual o Concema tem representantes até agora representavam o Concema nesta Câmara o conselheiro Mauro Frederico Wilken que era representante no Concema das Entidades Ambientalistas e que tinha como suplente o suplente continua o Conselheiro Paulo Roberto Dallari Soares precisaríamos preencher pelo menos a vaga do Conselheiro Mauro Frederico Wilken Entendi, entendi temos uma vaga a ser preenchida nós temos que reconduzir o Dallari se ele quiser ser titular ele pode quer dizer quem se interessar por esse assunto você não está obrigado a permanecer como suplente é isso que eu quero dizer eu aceito continuar e também abrir para os demais conselheiros quem todos quantos quiserem um precisa ser titular e outro suplente isso da sociedade civil o Conselheiro Marcos Alexandre está se candidatando ele está aí é o suplente dele só temos portanto mais uma candidatura o Conselheiro Dallari permanece e o Conselheiro Miron vamos decidir depois quem fica titular e quem fica suplente a Conselheira Dora também está se candidatando mais alguém vamos ter que votar nós temos três um que já é Conselheiro portanto permanece vamos decidir se ele fica com a titularidade ou com a suplência e temos agora dois que querem entrar para a outra a vaga os senhores por consenso são dois ambientalistas decidem entre si ou vamos ter que votar a senhora declina e deixa portanto o Miron tudo bem agora temos a questão de quem fica com a suplência e com a titularidade o Conselheiro Dallari continua com a suplência vai ficar como suplente então consequentemente o Conselheiro Miron ficaria como titular que era aliás a posição que ocupava também o Conselheiro Mauro Frederico Wilken quem está a favor de que a substituição seja esta manifeste levantando a mão é todo mundo está aprovado portanto por unanimidade terminamos assim nossa pauta se eu tenho alguma coisa a dizer muito obrigado então a todos e até a próxima reunião a próxima reunião Obrigado.